Muito bem, alunos, estamos aqui com mais alguns exemplos de equações de circunferência nesse tópico aqui, estudando as relações em que uma circunferência e uma reta podem assumir, correto? Nós já fizemos vários exemplos anteriormente e mais alguns aqui, exemplos um pouquinho mais puxados, mas prestem atenção no que vocês vão achar, fáceis, espero eu, espero poder contribuir aí para que vocês entendam, e se vocês puderem contribuir, marcando positivo, se inscrevendo no nosso canal, olhando as propagandas aqui do YouTube, vai me ajudar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Determinar os valores reais de K para os quais a reta de equação x mais y igual a K é tangente a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero, tá bom? Muito bem, então o que a gente vai ter que fazer de primeiro modo? Lembrando que se a reta é tangente, a distância do centro à reta tem que ser igual ao raio, isso é uma informação, então temos que saber o centro e o raio, então x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero, tá? Então temos aqui menos 2a igual a menos 2, o a por sua vez vai ser 1, menos 2b, não tem o termo, não, não tem, né? Então menos 2b igual a zero, o b é zero. E menos 1 é igual a menos r ao quadrado mais b ao quadrado, menos r ao quadrado é igual a menos 1, tudo bem? Então o centro desta circunferência, tá? Ela é o ponto 1 e zero. 1 ao quadrado mais zero ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 1. Então vamos ter 1 menos r ao quadrado igual a menos 1, menos r ao quadrado é menos 1, menos 1, menos r ao quadrado igual a menos 2, multiplico por menos 1, r ao quadrado igual a 2, r raiz de 2. Então o centro em zero e o raio é igual a raiz de 2, certo? Então beleza, de posse dessas informações, eu agora só tenho que fazer esse cálculo. E a distância de ponto a reta, lembrando, é ax zero mais by zero mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, tudo bem? Tá? Onde o a, o b e o c são os coeficientes lá da equação do primeiro grau. Então vamos colocar ela aqui, x mais y menos k igual a zero. Então o a é 1, o b é 1 e o c é menos k. Então a distância de c até r, que é o raio, tem que ser igual a ax zero mais by zero mais c, em que o a, b e o c estão aqui, e o x zero e y zero são os centros da circunferência. Então já posso substituir aqui o raio, raiz de 2 é igual a, o a, 1, vezes x zero, 1, mais o b, 1, vezes y zero, 0, mais o c, que é menos k, sobre raiz quadrada de, o a ao quadrado, mais o b ao quadrado. Beleza? Muito bem. Então teremos raiz de 2 igual a 1 menos k, sobre 1 mais 1, 2. Tudo bem? Beleza? Então podemos agora pensar aqui o seguinte, se isso aí é igual a raiz de 2, é igual a 1 menos k, sobre raiz de 2, podemos escrever essa equação assim, né? Multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é igual a 1 menos k, né? Podemos escrever, vou continuar de k, só vou dar um espacinho aqui para mim resolver. Módulo de 1 menos k, raiz de 4 é 2. Como é módulo, gente? Então significa que aqui dentro, que é 1 menos k, pode dar. Ó, se aqui dentro, 1 menos k, der 2, módulo de 2 é 2. Então 1 menos k pode dar 2. Mas se 1 menos k der menos 2, módulo de menos 2 também é 2. Então pode dar menos 2. Resolvendo aqui eu vou ter menos k é igual a 2 menos 1, menos k é igual a 1, k é igual a menos 1. Beleza? E resolvendo de k, vou ter menos k é igual a menos 2 menos 1, k é igual a 3. Então a pergunta era, determinar os valores reais de k, para os quais a reta é tangente à circunferência. Então k pode ser menos 1 ou pode ser 3. Tá? Então está resolvido esse exemplo. E o último exemplo aqui vem falar para a gente. Para que valores reais de k, esta circunferência tangencia a reta de equação x mais y igual a 9. Tá bom? Então vamos ver aqui. x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais k igual a zero. Tá? Aqui o que me atrapalha é que aqui deu k. Então isso é que vai me atrapalhar um bocadinho. Então aqui eu vou ter que usar um artifício, que é o seguinte. Vou ter que rearranjar isso aqui como se eu tivesse agora não com a equação geral, mas indo para a equação reduzida. Então a equação reduzida, vou voltar para chegar na equação reduzida. x ao quadrado junto com o termo 6x. Vou dar um espacinho aqui, tá? y ao quadrado menos 4y e jogo o k para lá, o menos k. Tá bom? Muito bem. Mas para que isso aqui e isso aqui voltem lá. Deixa eu até escrever aqui na forma de equação reduzida. Para que isso aconteça, eu vou precisar aqui de ter um trinômio, porque quando eu resolvo um produto notável eu tenho um trinômio. Então está faltando um termo aqui e um termo aqui, tá? Deixa eu dar um espaço melhor aqui. É sempre mais o último termo, tá? Muito bem. Aí tem um esqueminha que me ajuda, tá? Então a gente tem que voltar lá em produto notável para ver o reverso do produto notável. Tá? Então é o seguinte, quando eu resolvo aquilo ali, ó, vou resolver só esse aqui, só para vocês lembrarem. É quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. O que eu estou precisando? Achar esse cara aqui, que é o segundo termo, tá? Mas esse do meio aqui já vai me dar uma referência. Ó, eu sei que ele foi encontrado fazendo duas vezes, o primeiro vezes o segundo. O primeiro eu já sei que é x. Então tirando o x aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Pegar esse cara aqui e dividir por 2. Sempre divide por 2 esse cara. Então 6 dividido por 2 dá 3. Então o meu valor de a é 3. 3 ao quadrado é 9. Vou fazer a mesma coisa aqui. O y é o do primeiro. Beleza. Então pego o 4 menos o 4. Esquece o sinal. Tá? Divido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então ali, no caso, ali é o b, tá? O b é 2. 2 ao quadrado dá 4. Então veja bem que eu inseri no primeiro membro aqui, ó, o 9 e o 4. Para que a minha equação continue balanceada, né, igual, né, eu tenho que inserir no segundo membro também 9 e 4. Porque se eu inserir 13 de cá e 13 de lá, vai ficar igual, correto? Muito bem. Escrevendo aqui agora. Fazendo, né, a fatoração. Então eu vou ter x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9 mais 4, 13 menos k. Então eu já sei que o centro da circunferência é 3 e 2 e já sei que o raio é 13 menos k. Tudo bem. Então eu vou ter que ir para que a reta seja tangente, eu tenho que ter distância de c até a reta igual ao raio. E distância de c até a reta, né, é aquela fórmula. A x zero mais b y zero mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. A equação está aqui e ali eu sei que o a é 1, o b é 1 e o c é menos 9, tá bom? Então, substituindo distância de c até a r é o raio. O raio aqui é 13 menos k é igual a módulo d. O a é 1 vezes o x zero, que é o centro, 3, mais o b, é 1, vezes o y zero, que é 2, mais o c, que é menos 9, sobre raiz quadrada d. O a e o b é 1, então é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então eu vou ter 13 menos k igual a 3 mais 2, 5, menos 9, menos 4, tá bom? Sobre raiz de 2. Então, 13 menos k, módulo de menos 4 sobre 2 é 4 sobre raiz de 2, desculpe, é 4 sobre raiz de 2, tá? Se eu multiplicar aqui, é... Deixa eu ver... Ou, gente, eu esqueci de um negócio aqui muito problemático. Aqui eu pus que r é 13 menos k, não é isso, não. Então, r ao quadrado é 13 menos k, tá? Então, r é raiz quadrada de 13 menos k, tá? Então aqui, bota tudo, tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui e tem uma raiz aqui, correto? Muito bem. O que eu vou fazer? Vou elevar o primeiro e o segundo membro ao quadrado. Dá melhor eu ajudar aqui, ó. Vai ficar 13 menos k igual a 16 sobre 2. Vou ficar com 13 menos k igual a 8, tá? Passando pra lá, k vai ser igual a 8 menos 13. Logo, k vai ser igual a 5, tá? Menos k igual a 8 menos 13. 8 menos 13 é menos 5. Então, k é igual a 5. Tá resolvido aí essa situação. Dois problemas bons que nós resolvemos pra vocês aí. Vai devagarzinho, presta atenção nesses detalhes. Eu esqueci aqui, né? Mas me recuperei no final, tá bom? Aquele abraço, até a próxima aula.